Não tem mais. Fabio, Fabio. Oi. Como é que tá? Bem-vinda à noite mais incrível da sua vida, pode ser. Que bonitinho. Tchau, Wilson. Vai pra frente. Isso. Calma. Tcharam, 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 tcharam! Surpresa! Tempinha. Risoto. Risotinho. Isso. Segura aí. Mas não começa a comer, não, porque eu sei que tô ansiosa. Calma, calma. Não comer ainda não, porque tem uma manguinha aqui que o Nilson falou que é maravilhosa. Foi um pedacinho da manhã. Eu vou botar aqui um pouquinho pra dar um sabor. Tá ótimo. Vou guardar um pouquinho pra mim. Um pouquinho. Calma, calma. Agora... Bon petit! Bon appetit. Isso. Vamos lá. Começa aí. Quero que você coma primeiro. Vai com a colher mesmo. Com a colher aqui. Tanto faz, vai. Ai, que hermoso. Ei, pão ao fundo. Hum! Tá bom de sal? Tá ótimo. Tá ótimo. Sal é que me dava um nervoso. Não, que no fundo é ótimo, né? Pra você ver o mar, tá cheio de sal e todo mundo fala, ah, o mar é lindo, né, meu? É. Você tá com uma cara um pouco, não sei se DP... Tá muito... Você achou assim gorduroso, DP? Porque a gente tá soltinha, tá leve. Não, gordura, sabe? Um pouco de gordura às vezes é bom. Porque hoje em dia você vê todo mundo fazendo... Ah, passeata. Ah, anexia, né? As pessoas hoje em dia não comem. É um negócio meio... Tá vendo como eu sei te surpreender? Aposto que o Beto não cozinhava assim pra você. Realmente, assim, ele não cozinhava. Tem um negócio aqui no seu olho, acho que é uma sujeirinha. Olha aqui? É. Ué, não, acho que tá meio vermelho. O que será? Tá inchado? É? Você passou um blush? Só se for um blush de camarão, né? Não... Fábio! Não! Fábio, eu te avisei que eu tinha olhado. Eu sou alérgica a camarão. Eu achei que era lagosta, pelo amor de Deus. Eu confundi. Confundi, Fábio. Como é que você confundir uma coisa dessa? É isso aí, sinal nítico que você me passa a menor atenção do que eu te falo, Fábio. Como é que você faz esse negócio? A gente vai me fechar, Fábio, pelo amor de Deus. Avisei ela pra não fechar, pelo amor de Deus. Você tá vendo? Parece até um sinal que tá piscando pra ficar sexy. Se eu morrer, a culpa é sua, Fábio. Tá sexy. Que sexy. Você é maluco. Olha o que você tá fazendo com a culpa. Meu Deus do céu. Olha o outro tá fechando. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá. Espera aí, deixa eu ver. Tá escuro aqui. É que é escuríssimo essa posada. Volta aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho com quem brindar. Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e meade. Tchau, tchau.